E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, uma dica pra vocês aqui de paginação de pisos, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta aí, depois da vinheta eu volto pra falar pra vocês aí os três tipos de paginação que eu vou fazer aqui. Então pessoal, estamos aqui na Loft Decor de novo, né? A loja é parceira aqui do Canal Os Legista. Pegamos bastante obras aqui da Loft Decor, indicação da loja. E volta e meia a gente vem na loja fazer algumas coisas. Nós estamos fazendo painéis pra loja, esses painéis ficam pendurados em parede. Só que no mesmo painel nós vamos fazer três tipos de amarração nesse tipo de material aqui, ó. É uma peça retangular. E nesse painel aqui que eu vou mostrar pra vocês, são três tipos de paginação. Vou mostrar pra vocês como é, vou inverter a câmera aqui e vou mostrar pra vocês os três tipos de paginação que podem ser feitos tanto em parede como em chão, tá ok? Então aí pessoal, isso aqui é um painel, tá? Um painel de madeira MDF. Ele vai ser pendurado na loja e esse material aqui, ele tem três cores e a loja quer que a gente faça três tipos de paginação nele. A primeira paginação que nós vamos fazer aqui, vamos colar essas peças com PU, tá? Vou pegar aqui pra vocês. Estamos usando PU. Como isso aqui é um MDF, pessoal, e essas peças vão colado no MDF, PU é uma das melhores opções, tá? Isso aqui é peça de monstruário. Isso aqui, pessoal, é escama de peixe, tá? Uma peça vem, no sentido, vai, no sentido, volta. Então esse aqui é o sistema de assentamento escama de peixe. Isso aqui pode ser feito em pedra natural, pode ser feito em porcelanato. Esse é o primeiro sistema. Nós usamos muito isso aqui em pedra. Pedra natural usa bastante sistema de escama de peixe, tá? Isso aqui é o sistema de escama de peixe. Esse segundo aqui, pessoal, é o sistema de dama. As duas peças iguais, no mesmo sentido, duas peças iguais, no mesmo sentido, e assim por diante. Ela forma uma dama. Vou mostrar pra vocês do alto aqui, ó. Escama de peixe lá. A dama aqui. E a terceira paginação é esse outro porcelanato aqui, retangular também. O sistema de amarração. Como essa peça aqui é uma peça pequena, dá pra fazer amarração de 50%, tá, pessoal? Então, no mesmo painel, a loja vai ter um mostruário com escama de peixe, com dama e amarração 50%, tá ok? Dessa forma, quando o cliente vir escolher, ele pode escolher, além do produto, ele pode escolher o sistema de assentamento também que ele pode fazer, tá ok? Então, esses três sistemas aqui, pessoal, podem ser usados em pedra natural e também em porcelanato. É uma questão de escolha, né? De gosto. Eu, particularmente, gosto mais desse aqui, desse sistema, desse cama de peixe, eu acho bem bacana, bem legal. Mas tem muita gente que gosta do sistema de dama também. E o assentamento, 50% aqui na amarração também, o pessoal usa bastante no madeirado. Essa pecinha aqui é uma peça decorativa, pode ser usada em parede ou chão, tá ok, pessoal? Essa é a dica que eu tenho pra vocês aí. Três sistemas de assentamento bem bacana. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí. Mais um... Isso aqui é apenas um painel, né? Logicamente que se aqui fosse um piso mesmo, um chão, uma parede, aí a dimensão disso seria bem maior, né? Seria toda a parede feita num único sistema. Aqui, como é um painel, então no mesmo painel eles querem mostrar três opções diferentes. São três opções bem legais. Tem alguns detalhes com o recorte dos cantos que a gente tem que tomar cuidado. E na hora da saída também, o esquadrejamento na hora da saída, pra que na quina do MDF sempre fique esquadrejado, fica sempre certinho. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Vamos trazendo sempre mais dicas pra vocês aí. E colagem de porcelanato em MDF, em madeira, PU, pessoal. PU é show de bola. Tô usando PU aqui. Depois eu vou gravar também a colagem dessas peças, beleza? Valeu mais uma vez. Um abraço. Curta, compartilhe as matérias, deixe comentários, novos comentários, uma nova matéria. E se você quiser fazer parte do nosso curso de Azulejista, entre aqui no azulejista.net e se inscreva. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Fui! Tchau, tchau.